Nossa formação de TMI Dry Lindley, além de promover ensino e abordagem de bandas tensas e pontos gatilhos, também aborda o modelo regenerativo para o tratamento de disfunções miotendinhas e roturas miofaciais. Mas o nosso foco principal é a abordagem do modelo neuropático. Sim, somos pioneiros no atendimento clínico e no ensino do modelo neuropático, que é extremamente resolutivo, não só em disfunções de origem miofaciais, radicular, mas também em disfunções articulares, como hernia discal, bursite subtropantérica, sacroirite, artrose do joelho e do ombro e entre outras articulações. Música 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 Música